Fala galerinha do canal, beleza? Juninho Celestino aqui pra mais um vídeo E hoje galera, eu vou mostrar pra vocês aqui um pouco Do radiador de óleo que a gente vai instalar na picape Ainda falta fazer as mangueiras, mas eu já vou mostrar pra vocês Como que funciona aqui o sistema aqui Pra quem não sabe, isso daqui é um deslocador de óleo Que já vem usando na picape por causa do escape A turbina ficava localizado mais pra cá Então, isso daqui ele meio que desloca aqui ó Desloca pra baixo pra não pegar o filtro, certo? E aí agora a gente vai instalar o sanduíche plate no deslocador de óleo E depois vem o filtro de óleo, tá? Então, praticamente aqui ó, onde que vai instalar do filtro A gente vai colocar essa parte que vem com a borracha aqui ó Certo? Ele vai dar 100% E a gente vai colocar esse nipple M18 aqui ó Que é roscado Aí a gente aperta, certo? Ele vai ficar desse naipe aqui ó E aí a gente vem com o filtro, né? O filtro aqui ó A gente vem com ele e acopla ele aqui ó Então ele vai ficar roscado aqui ó Olha lá galera, vai ficar assim ó Então ele vai ficar deslocado desse naipe E aqui ó Ele vai colocar daqui assim ó Só pra mostrar pra vocês Ainda não colocamos ali ainda a parte do Do item ali ó Mas ele vai ficar assim galera ó Tá vendo ó Ficou um pouco baixo realmente ali é Na parte ali Ele ficou quase Uns dois dedos aqui pra chegar na barra Mas só que como aqui ainda tá longe ó Pega a primeira barra e depois ele Ainda ficou bom E aqui saem as mangueiras que vai vir Vai sair E o radiador de óleo vai ficar bem aqui assim galera ó Vai ficar bem a amostra aqui Certo? Ele vai ficar aqui nesse ponto Que é onde que é a grade Da picape aqui ó Esta grade aqui ó A gente não vai cortar essa grade Vai permanecer aqui Então aqui vai ter um fluxo De ar melhor Pra poder refrigerar o óleo Que vai no sistema ali, beleza? Então ele vai acoplado aqui Ficou desse naipe aí ó Aí a gente vai sair com as mangueiras Né? Depois eu deixei até solto um aqui ó Que deu o tiro Levo lá pra fazer as mangueiras Vou medir certinho Onde que ele vai ficar aqui O radiadorzinho vai ficar aqui Eu vou pegar o radiador lá mano Vou abrir e vou mostrar pra vocês Mais ou menos onde que vai ficar ali O brabo tá aqui galera ó Vou tentar pegar aqui pra vocês verem Aqui tá o brabo Vou medir lá pra vocês verem Como é que Que vai ficar tá ligado? Só pra você mano Tô ansioso tá ligado? Tô ansioso Mas assim Vamos fazer os bagulho com calma Sem pressa Que tudo dá certo tá ligado? Fazer os bagulho com pressa mano Não vai dar certo Entendeu? Então aqui mano ó Tá o radiadorzinho de óleo Eu peguei o linha Street da Metal Horse Mano Porque é o seguinte No meu caso aqui Como é um carro de rua Então eu peguei o Street Que é menorzinho tá ligado? Tinha o outro maior Só que daí ia ficar muito Ia ocupar muito espaço ali Então eu peguei um de 10 linhas Tá? Ele é bem filé Aqui vocês podem ver Que é a mesma Mesma coisa Já vem com as roscas aqui ó Só montar as roscas aqui E a gente vai por ele galera É... Assim mano ó Desse jeito aqui ó Ele vai ficar aqui ó Tá ligado? Você pode ver que tem até os pezinhos aqui ó Se quiser parafusar ele Então ele vai ficar aqui ó Por que que ele vai ficar aqui E virado para baixo? Porque daí quando eu for trocar o óleo Eu não preciso Tipo se fosse ficar assim ó Quando eu for trocar o óleo Ele ia ficar É... Óleo velho aqui dentro das galerias Então para não ficar o óleo velho aqui dentro A gente optou em deixar assim Porque daí ele vai escoar 100% o óleo E vai ficar no filtro ali Daí a gente retira o filtro Troca tudo Não vai contaminar o óleo velho com o novo Vai ficar filé Então ele vai ficar mais ou menos aqui Vai pegar ar filé Que eu já fiz os testes aqui Coloquei o para-choque Mas eu vou mostrar aqui para vocês mano ó Ele vai ficar praticamente Aqui ó mano ó Vai ficar aqui ó Na frente assim Vai pegar o vento total que entra Tá ligado? Então vai ficar bem bacana Demais E aqui embaixo vai ficar O intercooler que quando a gente for montar também Vai ficar show de bola Então ele vai ficar aqui Não assim Vai ficar virado para baixo E vai ficar top demais Daí a gente vai arrumar um jeito aqui Para parafusar ele Para segurar ele filé Certo? E vai ficar top demais mano Vai ficar top demais Vai ajudar bastante no arrefecimento do óleo Quanto da turbina Porque a turbina Ela é lubrificada pelo óleo do motor Então ela sai lá de trás Lá Passa por aqui ó Desse jump aqui ó Que vai aqui na turbina E da turbina passa e entra aqui ó Então a gente daí vai trocar essa mangueira aqui A gente vai colocar uma outra aqui Porque vai ficar mais para cá a turbina Daí ele vai ficar Daí ele vai ficar para cá Tá ligado? E vai ficar top mano Vai ficar top Eu só estou pelo escapamento Quando fazer aqui Daí a gente vai trocar isso daqui Fazer o escape da hora aqui Certinho O intercool O radiador Estou até vendo como é que eu vou fazer com ele Se eu vou deixar ele lá no canto Por causa aqui daí da passagem aqui né Daí tem a passagem aqui Senão tem que cortar ali Mas Senão ia ter que cortar Senão vai ter que cortar esse pedaço Se ele ficar aqui ó Que daí o intercooler vai fazer as mangueiras passar aqui Ou a gente virar ele Fazer ele passar aqui Mas aí aqui é mais Sei lá Vou deixar as curvinhas aqui Então vai ficar bem filé mano Aqui ó Coloquei ele mais para cá Para ter mais espaço Então puxei ele mais para cá Para ter mais espaço aqui Beleza E lembrando essa peça aqui azul Combinou muito com a cor do carro Bateu perfeito Vocês podem ver Que não tem nem tanta diferença Ficou muito show de bola E agora É só Colocar as mangueiras aí Mas depois que estiver pronto Depois que estiver pronto Vocês já tiveram uma base aí De como é que eu expliquei E quando estiver pronto Aqui com as mangueiras no lugar Eu faço um vídeo para vocês Certinho Mostrando como é que ficou instalado Tá Então eu quero que vocês acompanhem aí E quem quiser também acompanhar A picape Corsa Vou deixar a playlist aqui no canto Para vocês acompanharem Tudo da picape Desde quando a gente Desmontou ela agora Ela não chegou a quebrar Dessa última vez Mas a gente desmontou Fez alguns detalhes nela aí Que vocês podem acompanhar Pintei aqui ó Foi pintado no preto Tipo na eletrostática né Colocamos os parafusinhos Tudo inox Aqui ó Todas as mangueirinhas Tudo de malha náutica Então a gente fez um bagulho bem filé Para não ter erro Trocamos os polos da bateria também ó Aí agora acabei de instalar aqui O limpador do para-brisa Que vocês viram aí E é isso aí galera Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Mano Deixa o like para ajudar a gente Que ajuda bastante É... Obrigado aí mesmo de coração Vocês que assistem a gente aí Que sempre estão acompanhando a gente Um grande abraço Para o povo do Chile O povo da Argentina O povo do Uruguai Que acompanha a gente no canal aí 9% rapaziada Do canal 9% é o povo da Argentina Que assiste Eu até tento deixar traduzido Para vocês aqui Para ficar mais fácil Se vocês querem pegar a dica aí Com a gente Eu também me inspiro muito Na questão de motor aí Que eu vejo que vocês É bem top aí Na parte de motor dragster aí Tá ligado? Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado Já deixa o like Se inscreva no canal Ativa o sininho de notificação Para você poder ficar por dentro dos vídeos mano E logo mais Logo mais Quando a gente terminar a picape A gente vai Comprar Tipo Um celular melhor Para deixar uma qualidade Mais top para vocês Se quiser ver Que vai mudar bastante o canal Vai ajudar bastante também aqui A trazer mais conteúdo para vocês E é isso aí galera Deixa o like Compartilha com seus amigos aí Que quer Tem picape corsa Que tem corcinha Quer saber Como fazer um bagulho da hora E eu estou mexendo aqui sozinho Estou mexendo Mas está dando certo Tá ligado? E é isso aí galera Tamo junto Fechou? E fica aí com as playlists Que estão aparecendo para você E você clicar para assistir os vídeos Fui